Este é a ninguém que pede, pinta a energia contagiar Vem me dar, vem sentar, vem ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem ficar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kickar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kickar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem kickar A Mieta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho